Boa tarde, cidadão de volta na Bande Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com Judas Tadeu, pré-candidato à Prefeitura de Caicó. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os telespectadores da Bande Natal. Estou aqui disponível para os questionamentos que você achar conveniente. Muito bem. Eu agradeço até aqui ao Papa Vivaldo Costa, que ele prometeu que na hora que decidisse o candado, que eu cansei de perguntar e não dizer quem era, ele prometeu que traria aqui o pré-candidato para a gente conversar um pouquinho. Mas aí eu pergunto, de onde, de sua parte, surgiu a vontade de entrar na vida pública? Robson, eu tenho uma história lá em Caicó. Minha família sempre teve uma ligação muito grande com o deputado Vivaldo Costa. Eu saí de casa aos 14 anos, assim, orientado por Vivaldo, para uma escola pioneira no Brasil, que é a Escola SESI Ensino Médio. Um lugar que eu tive formação tanto humana quanto acadêmica. Ingressei na medicina e fui preparado ao longo desses anos por Vivaldo para um dia eu ingressar na vida pública. Mas sempre tive uma vontade muito grande. Fui presidente do Grêmio, lá da escola do SESC, que foi uma escola pioneira no Brasil. Minha faculdade fechou a Gama Filho, lá no Rio de Janeiro. A gente teve que encabeçar um movimento de reabertura da faculdade. Então, eu sempre, de pequenininho, sempre estive na cacunda do Papa, nas campanhas políticas. Fui locutor do meu pai, quando ele foi candidato a vereador lá em Caicó. Infelizmente, não logrou êxito nas eleições. Então, sempre estive em contato com política em Caicó e sempre estive muito perto do Papa nisso. Mas a gente está ingressando agora nessa luta aí de política partidária que a gente está botando em julgamento da população de Caicó. Você estava, até bem pouco tempo, no Rio de Janeiro, concluindo o curso de medicina. Durante quanto tempo? Robson, eu concluo agora no final do ano o curso de medicina. Estou lá, vai fazer oito anos que eu estou no Rio, mas eu nunca me desliguei de Caicó. Sempre nas festividades, no carnaval, na festa de Santana, todo mundo da periferia de Caicó não conhece. E essa pergunta que eu lhe faria, né? Porque alguém pode estar se agitando. Mas como é que pode? O rapaz mora lá no Rio de Janeiro e vem ser candidato a prefeito de Caicó. Isso dá certo? Como é que é essa situação? Vai ser possível conciliar? Porque você ainda não concluiu. Vai estar concluindo o curso e a campanha já está aí. A gente está... Primeiro eu quero explicar para o telespectador de Caicó e de todo o Estado que a gente está vivendo um momento de muita... As pessoas estão desacreditadas na política. Então a gente está precisando da credibilidade na política novamente. Então eu estou... O Papa fez esse convite e eu estou acreditando que essa proposta vai ser justamente para a gente dar de novo credibilidade na política e sair desse caos. Mas voltando ao questionamento sobre se isso vai prejudicar ou não a minha formação, eu tenho dois meses de estágio que eu posso escolher em qualquer parte do Brasil. Inclusive, ano passado, eu fiz meu estágio de saúde da família lá em Caicó. E eu vou poder escolher fazer em Caicó durante o período eleitoral e vou cumprir minha carro horário sem problema nenhum, sem problema nenhum na minha formação acadêmica. Cumprir junto com a campanha na própria cidade? Não, não. Provavelmente não vai ser em Caicó. A gente vai estar em outra cidade. Para evitar problema eleitoral. Isso, isso. Então a gente vai fazer isso, mas não vai ter prejuízo nenhum, prejuízo acadêmico em relação à informação. Nem a formação, nem a campanha? Nem a campanha. A campanha temos dois, somos eu, pré-candidato a prefeito. E temos o vice, David Dantas, que está formando agora. A faculdade termina agora dia 2 de julho. E a gente já está fazendo um processo de convencimento. Por que dois pré-candidatos, um a vice e um a prefeito, os dois sendo médicos? A saúde de Caicó está ruim? Como o Papa gosta de dizer, a saúde de Caicó está na UTI. Então, se a saúde de Caicó está na UTI, está precisando de dois jovens médicos para continuar a luta do Papa. Isso é como o Papa gosta de dizer. Como é que você gosta de dizer? Eu gosto de dizer que realmente a situação de Caicó está numa situação precária, que está precisando reoxigenar. Está precisando ter protagonismo. E justamente a juventude está de acordo com isso. A juventude é protagonista dos seus destinos. Eu saí de casa muito jovem, Robson. Saí de casa com 14 anos, fui enfrentar uma cidade grande sem ter parente nem aderente, como o seridense que gosta de falar. Então venci na vida, eu sou consciente que venci. Mas evidentemente que não é só vencer na vida que vai me colocar na vida pública. Eu preciso ter preparo. E eu acredito que a escola do SESC, minha formação, tanto humana quanto acadêmica, me possibilita a enfrentar esse desafio. Sem dúvida, a preparação para a vida, você narra com propriedade que construiu para si ao longo do tempo. Mas aí eu pergunto, num mundo hoje onde cada vez mais a administração pública, a gestão pública, tem que ser algo profissional, ser prefeito hoje, não dá para se exercer esse cargo, esse mandato, como se fazia, como se era prefeito há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Como ser vereador hoje, não dá para ser vereador hoje, como se era há 20 anos atrás. Não dá para ser governador hoje, ou presidente, ou ministro, ou secretário, como se era há anos atrás. E eu pergunto, que experiência nesse aspecto você teria a compartilhar disputando o mandato e porventura vindo a ser prefeito da cidade de Caicó? Bom, eleições não é concurso público. Eleições é, a gente coloca um candidato e tem o convencimento das pessoas. Então se a gente fosse escolher para ser prefeito de uma cidade, ou presidente do Brasil, ou governador, a pessoa mais preparada tecnicamente, a gente não teria as eleições, a gente teria concurso público. Então a gente tem eleições justamente porque é um processo democrático em que as pessoas acreditam que aquela pessoa vai ter força e liderança para enfrentar os problemas da cidade. Não seria democracia, seria tecnocracia. Isso. Então a gente vive... Mas na verdade é necessário uma qualificação, uma preparação para exercer a vida pública, sobretudo conduzir uma prefeitura. E a gente vai dirimir isso nos debates. A gente vai conseguir mostrar o meu conhecimento de mundo, meu conhecimento técnico em relação aos problemas de Caicó, nos debates que foram colocados. Eu inclusive tenho dado entrevistas lá em Caicó, falando dos problemas estruturais que a cidade vive em relação à saúde. Qual é a principal saúde da cidade de Caicó hoje? Hoje o principal problema hoje é a segurança. Segurança pública é um problema hoje do Estado e não longe de Caicó realmente. Hoje o maior clamor da sociedade caicóense é a segurança. Mas evidentemente que existe outro clamor, que é a questão dos serviços urbanos. Caicó perdeu a autoestima porque as ruas estão esburacadas, o lixo está colocado na rua, a gente teve uma infestação aí de mosquito muito grande do Aedes aegypti. Acabaram até com o carnaval de Caicó. Estão acabando com o carnaval de Caicó. Então eu acho que está faltando isso, o poder articulador de uma prefeitura. Eu que sou entusiasta do carnaval de Caicó é que aqui na mídia local, pedindo ajuda aos amigos de outras televisões e rádios, é que a gente veio fazer uma divulgação aqui diante de tanta coisa, né? É verdade. Atendendo até o pedido do nosso amigo Tiago Dias, que é médico também, a turma toda lá precisando de divulgação que não foi feita aqui em Natal. A gente acabou ajudando, articulando com os amigos, mesmo sem o senhor ser de Caicó, mas a gente tentou fazer isso para ajudar a cidade. E eu lhe agradeço muito por isso. Acho que a prefeitura está perdendo a capacidade de articular com os agentes de Caicó, do Estado e do Governo Federal, para encontrar as potencialidades. Caicó tem muitas potencialidades, Marcos, ou Robson, perdão. A gente tem o maior carnaval do interior do Nordeste, a gente tem o melhor queijo do Brasil, queijo coalho e queijo de manteiga. Temos a melhor carne de sol, nós temos a festa de Santana é considerada patrimônio material do Brasil. Então, a gente tem muito, temos o melhor bordado, éramos o maior produtor de boné do Brasil. Então, a gente tem que identificar essas potencialidades e ter um poder de articulação para conseguir resgatar a autoestima do caicóense, resgatar a importância de Caicó no Senado Rio Grande do Norte. Quero mandar um abraço aqui para a telespectadora que está nos acompanhando. A participação aqui, deixa eu ver, não colocou o nome, mas é um outro assunto, diz o seguinte, o que você acha de abordar acerca da extinção da CGU, a Controladoria Geral da União, que inspirou, inclusive, a formação nos municípios e nos estados das controladorias. Tem a Controladoria Geral do Estado, a Controladoria em alguns municípios já existe também, que o presidente Temer, em exercício, acabou. Eu acho absurdo e mais ridículo ainda a criatura a quem ele nomeou, pelo menos agora pediu da missão, o ministro, que estava tentando acabar com a operação Lava Jato. Só falta o Romero e o Jucado também, mais sete que estão envolvidos nessa mesma marmota. Eu gostaria de saber, depois desses dois problemas que você falou, quais seriam, na sua avaliação, os dois que precisam ser enfrentados pela cidade de Caicó? Primeiro, eu vou fazer um compromisso com a população de Caicó. A gente vai entrar dia 1º de janeiro na Prefeitura, e se Deus quiser... Na hora que você for candidato, homologado pelas convenções, você é pré-candidato, né? Mas isso é um compromisso que eu faço de antemão, o prós, o Partido Republicano, nessa pré-candidatura, de reabertura do pronto-socorro do Hospital do Ciridó, que é realmente um clamor da sociedade de Caicó. Por que está fechado? Porque houve, ao longo dos anos, perda de orçamento da fundação. E a fundação agora, por uma intervenção judicial, está nas mãos da Prefeitura Municipal de Caicó. E a Prefeitura não teve condições de colocar, reabrir o pronto-socorro. E Caicó hoje só tem um pronto-socorro, que é o do Hospital do Regional, que atende tanto Caicó quanto a região do Ciridó inteiro, com um médico de plantão. Então, realmente, existe essa necessidade de a gente olhar a questão de urgência clínica e traumatológica em Caicó, para a gente conseguir estruturar Caicó para receber esses atendimentos. E a população tem pedido demais essa questão. Um cidadão ligou para cá, para a banda de Natal, né? Foi o Márcio, lá do Tirol, ele disse, como é que pode se Caicó não tem água ou tem mosquito? A situação do Físio da Seca, mas é um humor negro aí que o cidadão acabou fazendo. Mas eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Boa tarde, cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu deixo um momento na praça e despedida junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. E quando houver a campanha de fato, aí sim vamos aqui com profundidade discutir propostas, discutir mais detalhes da campanha. Aí sim você, se for o caso, oficializado como candidato à Prefeitura de Caicó. Então, Júlio da Cidade, muito obrigado pela sua presença. Eu que lhe agradeço. Eu agradeço a atenção de todos os telespectadores. Dizer que realmente a gente está nesse movimento de dar credibilidade novo na política, com proposta, com seriedade, e sobretudo querendo um mundo melhor, um Caicó para o futuro. Muito obrigado. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar com o variador de Natal, Ari Gomes. Até já.